Música Estamos aqui com a presença do Sidney Fujivara no nosso stand. Sidney, eu gostaria de saber de você, como você vê a importância de um evento como esse, de novas tecnologias, como que é isso? Eu gosto muito de participar do show rural, há muito tempo já que eu acompanho, porque é fundamental para a agricultura estar sempre a par com as novidades, as novas tecnologias, e o show rural traz isso, não somente com máquinas, mas na parte realmente em todas as áreas de tecnologia para melhorar a produtividade das nossas lavouras. Nós estamos num momento que aumenta muito cada dia, cada ano que passa, temos novas tecnologias, e isso é muito importante para vocês também na lavoura. Desde a parte de melhoramento genético, de variedades, a parte de tecnologia de aplicação, a parte de controle de pragas e doenças, então é tudo. A agricultura no Brasil é realmente o uso de tecnologias, então é isso que a gente vem acompanhar, todas as novidades, os lançamentos que acontecem a todo momento para a agricultura brasileira. E o Sidney também foi indicado como personagem Soja Brasil, e eu quero saber como você está se sentindo. Para mim foi uma grande surpresa de ser indicado para receber esse prêmio, é um prêmio a nível de Brasil realmente, então para mim é um privilégio, eu fico muito feliz de ser realmente um dos indicados para receber esse prêmio. E você sabe me dizer assim, quais foram os critérios utilizados para essa indicação? Ah, eu acredito que é um todo, né, assim, o trabalho não só na parte agronômica que a gente desenvolve, mas também na parte de social, na parte de gestão de pessoas, essa questão de relacionamento com os nossos parceiros, nossos clientes, então eu acho que é um pouco de tudo isso, né, é o que a gente gosta de fazer, é o nosso amor pela agricultura, eu acho que é um pouco de tudo isso. Só de ser indicado já é um grande privilégio, mas a gente deseja boa sorte. Ah, com certeza, é muito legal, para mim é uma grande surpresa realmente.